Fala filha nada linda, preparados para conhecer o que pode ser a melhor hack de Super Mario deste ano Antes da gente começar, aquele momento especial onde eu mando um salve pra Manu E pro Lipe por esses comentários que eles fizeram nessa minha foto lá do Instagram Se você quer aparecer por aqui e ver um pouco mais sobre a minha rotina, coisas que não saem aqui no canal Me sigam agora mesmo lá no meu Instagram, o meu usuário tá aqui embaixo também, tá passando aqui também no insert Lá é a única rede social onde eu interajo com vocês, respondo stories, respondo os próprios comentários nas postagens Enfim, um espaço totalmente interativo entre eu e você aí Antes da gente começar também, não se esquece de se inscrever aqui neste canal, é extremamente importante Se você curte esse tipo de conteúdo pra não perder mais nada Conteúdo extremamente escasso no YouTube Brasil, diga-se de passagem E ativa também o sininho das notificações porque o YouTube é todo bugado, vocês já estão ligados, né? Enfim, faz o lojão reforçado, se ajeita na cadeirola e é hora de explodirmos a nossa cabeça Eu espero que com uma hack room que eu só ouvi falar bem, hein? Vamos lá, partiu! Meus amigos, sejam bem-vindos a... Caramba! Tá tocando o som da intro do Playstation 1, mano? Cara, ela me pegou completamente de surpresa Sejam bem-vindos a Super Mario No Zoom Quest A tela de introdução já é espetacular E deu pra perceber que esse jogo tá em produção desde 2018 E pode ser também conhecido como Super Mario Travelers Vamos dar o start aqui e começar a nossa aventura Você já vê que o jogo é todo diferentão A gente tem a música tocando e logo o texto fazendo a introdução do jogo Seja bem-vindo ao Sampler Level do Super Mario No Zoom Quest Você pode jogar todas as seis fases dos primeiros cinco mundos Você também pode jogar com Mario, Luigi e Glubita Quem é Glubita? Faça ideia Entre no level de informação para aprender um pouco mais sobre as novas habilidades Se divirta Beleza, pode deixar Ah, agora eu entendi São fases aparentemente que estão em produções E aí, ó, por exemplo Essa aqui é a fase 1 de 1 Essa é a fase 1 do mundo 4 Essa é a fase 2 do mundo 4 Essa é a fase 3 do mundo 3 Essa é a fase 4 do mundo 1 E essa é a fase 5 do mundo 6 Aparentemente uma versão demo Porque o jogo talvez não esteja completo Eu acho que é isso Enfim, vamos entrar aqui pra gente ver as nossas habilidades de cada um dos personagens O Luigi flutua e joga fireballs mais fortes E pode dar um ataque de slide apertando pra baixo enquanto anda A Glubita pode dar air sparrings Air spins É tipo o carpado quando você aperta o A no ar E ela também pode carregar a fireball apertando o R Mas ela não pode correr rápida Tá, e como é que eu seleciono o personagem? Essa é a minha dúvida agora Vou até salvar aqui, né? Vamos entrar? Vamos ver se tem a seleção de personagem Tá, tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos jogar essa primeira fase com o Mario Cara, olha isso aqui, mano Cara, isso aqui não é uma hack de Super Mario World Não é possível Super Mario World é um jogo mais velho que a minha irmã E a minha irmã vai fazer 19 anos esse ano Então assim, você consegue ver que o jogo é antigo E os caras conseguem fazer coisas absurdas como essa aqui, ó A movimentação do Mario é exatamente igual a movimentação de Super Mario World A gente tem esses diamantes que são como as Yoshikoins, né? A gente viu ali também goombas um em cima do outro E quando a gente pula eles desagrupam Cara, que coisa maravilhosa, mano Joguem esse jogo, por favor Eu tô na primeira fase e eu já tô achando isso incrível Ó, eles vão cair ali E se eu pular neles, eles desmontam As nossas Fireballs, elas são... Ah, eu não acerto eles com Fireball Eu tenho que derrubar Ó, tá vendo, ó Eu tenho que derrubar eles Aí eu consigo matar A única coisa ruim e zoada é que até o exato momento Eu não estou conseguindo entrar em nenhum cano Eu vou salvar aqui Vou fazer isso aqui, ó Ah, garoto Eu sabia que dava pra entrar aqui Ah, tem mais um diamante A questão é que não dá pra saber qual é a ordem dos diamantes aqui Que a gente pega, né? E se a gente tem que pegar todos eles pra fazer um final bom? Talvez? Será? Não sei O que que se... Ah, o M é checkpoint Então nós temos dois dimas antes de ter o checkpoint Coisa interessante, pessoal A gente não tem Raiden Box aqui nesse jogo, né? A Raiden Box no Super Mario World é aquele item que fica a mais Que a gente aperta Select no controle E ele dropa pra gente A gente não tem isso aqui de fato Outra coisa interessante é isso aqui, ó Quando eu fico no ar, quando eu fico muito alto O jogo me mostra a seta na thumb Meio que pra mostrar aonde eu tô e eu não cair Eu não me perder, né? Isso de fato é muito bom Ó, a fase já vai acabar E eu não achei o bendito do dimas Ah, ele ali Olha o safado Se escondendo Coisa fe... Eu tomei o dano, mas tudo bem Eu matei ele A gente pega Aparece ali que a gente pegou todas, né? Vocês viram isso? E a gente ganha uma vida É isso Não tem contador de vidas aqui Pelo menos não Até onde eu saiba A gente pega esse G E a gente passa o level Fica tocando essa musiquinha As letras ficam trocando É legal a gente ver o lens flare Que tem também nessa fase Os raios de sol assim Refletindo na tela Realmente muito legal Aperte L ou R Pra trocar os personagens Agora que eu vi Fui burro, né? Tava escrito o tempo todo Fase 2 Vamos com o Luigi? Ah, que legal Caramba, fiz igual o Fiuk agora Sensacional A Fireball dele é pra frente Que coisa linda, mano Essa música tocando também De Mario Galaxy Olha essas plataformas Olha os inimigos Mano, isso aqui não é Mario World O cara, ele tá enganando todo mundo Ele tá criando um jogo De uma engine do zero E tá falando que é Super Mario World Dependendo da fase Fica melhor e mais fácil Pra jogar com alguns personagens específicos Já tô percebendo que pra fase de plataforma O Luigi é uma belezinha Bora Subiu Calma Com muita sapiência nas mãos A gente vai Oxi Ah, eu acho que eu posso vir na... Eu acho que é isso Era isso Eu tinha que tomar dano aqui Impretilivelmente eu tinha que me machucar Olha só A vida às vezes é assim, pessoal Se te machuca pra ganhar coisa boa Às vezes para pegar a rosa É necessário pegar o espinho Já diria o cientista Elon Musk, não é? Aqui você pula Ah, tem um canozinho aqui, hein Eu vou entrar Que hoje tem gol do cano Falei pra vocês? Aqui, ó Ah Ah, ah, ah Ah, mas eu peguei Dane-se Dane-se, meu amigo Peguei todas as três Agora só eu vou passar Se bem que eu não sei se eu voltei desde o começo Não, eu não voltei desde o começo, não Eu voltei desde o check ponto Ah, entendi Caramba Essa é a transição De vida Pô, se todo Mario fosse assim Eu tava feito, hein Rápida, simples e direta, né Ó, eu acho que é o final já aqui, hein Pelo amor de Deus Tá lá, pessoal Musiquinha legal, bacana Mas vamos para o que interessa Terceira fase Hora de pegarmos a Gublita Gublita Sei lá o nome dessa personagem Deve ser, inclusive O personagem criado pelo próprio Criador do jogo Pelo próprio criador da hack Ele colocou esse personagem aqui a mais Sem perder tempos Let's go Let's bora Caramba A fasezinha de Donkey Kong Não É pra apertar o R Que ela faz alguma coisa Mano, eu não entendi a movimentação Que ela faz aqui não, viu Mas enfim Donkey Kong Que fase maravilhosa Cheio de atmosfera de bagulho tóxico No chão, mano Uns Toads ali Absurdo Passando simplesmente Por entre a gente Ah, é uma vez só Você relou, caiu Aliás, falando em relou Lembrei de uma piada do Relan Você conhece o Relan? Toda vez que chovia Relan piava Ela era um pintinho, pessoal Ai, ai, ai Gostou, deixa eu bico, hein Tá parecendo que ela Ela demora um pouco mais no ar Mas eu tô achando Que é impressão, viu Ó, aqui ela pode carregar O ataque Ah, no R você carrega Uia Gostei Eu tenho certeza que ela tem outro movimento E eu que não tô sabendo fazer Ah, ela dá Spin Dash no ar Ó, ó, ó Ah Nossa É tipo o O Ticaracatica do Mario Aí Agora tem que entrar no cano, né Rápido Boa Garotinha Uh Gostaram, galera Vou ter que dar Mas calma lá, calma lá Antes da gente ir pra última fase Recadinho, ó Rapidíssimo, especial pra vocês Já tô até com eles aqui na mão As pelúcias mais gostosas E fofuríssimas De você apertar Ó Ó É muito fofo É fofo demais E além dessas gracinhas Olha lá Você tem as estampas mais incríveis E ó Exclusivas Você não encontra elas em nenhum outro lugar no mundo não, viu Além de gigantes da melhor malha já criada por esse universo Comprovada por Albert Einstein Ela chega na sua casa numa embalagem bacana E com um cheirinho todo especial É só tirar Botar e sair pra usar Ê Então não perde tempo Passa agora mesmo no papelinho da descrição No comentário fixado Salve, sua princesa Peach E várias outras pelúcias totalmente exclusivas E unidades limitadíssimas Que você só encontra na Xalabá Store Vou salvar Porque eu não sou de ferro, né Aí, ó Era isso que tinha que fazer Pegar a segunda esmeralda do caos aqui Pra derrotar o Thanos, né Isso Caramba, essa terceira fase é difícil pra saco, velho Que isso, tá maluco Usa toda a habilidade que o dono da hack quis te dar Isso, desse jeito Nossa, é Xal... É Xal o checkpoint? Falei igual o carioca agora, hein Aí, é Xal o checkpoint? Ok É uma plataforma que ela só vai pra frente Eu tenho que descobrir na marra, né Segredo, secreto dos games Não me dá nem um monster aqui pra... Ai, pra conseguir... O que eu tenho que fazer? Acabei de perceber que eu fui burro Eu joguei com o Luigi E o Luigi tem um ataque especial Que é você correndo apertando pra baixo E eu simplesmente não fiz, né Haha, achou que eu não ia conseguir, né Achou errado Tá lá, menininho Mais um cano que a gente entrou Espero que seja definitivamente o final desta fase Cara, mas tá muito divertida essa fase, na moral Muito mais do que eu... Não imaginava Aí eu vou e morro no final agora Que nada Por que você acha que tem um G no final da fase? Porque G é a melhor letra do alfabeto Bom, vamos lá, pessoal Rapidão, sem pestanejar Eu vou correr aqui Vou salvar, tá Pra gente não perder muito tempo Nessas últimas três fases Ah, patiçar o negócio Tem que pular Ó, mais uma vez Donkey Kong Não reclamo, óbvio Até porque tocou Donkey Kong no meu casamento Vocês não sabiam Ah, pelo menos eu mato ele fazendo isso, né Olha isso, mano Os caras colocaram um raio dentro De uma hack de Super Mario, mano Aí você vem falar pra mim Que essa não é a melhor hack do ano Ouso dizer até que... Ai! A melhor hack dos últimos tempos Que a gente trouxe pra vocês Eu acho legal aqui Que a única coisa que o carpado faz Nos jogos do... Devia falar dos jogos do Sonic Nos jogos do Mario A única coisa que o raio faz... Que o carpado faz É você quebrar as paradas, né O tijolinho quando tá embaixo E nesse jogo o carpado não serve pra nada, né Os caras tiraram a única utilidade da parada Simplesmente Bom, vamos lá Ele vai atirar em mim aqui É só escapar Fez a volta Nossa, tá Aqui é o seguinte Faço cair se quer cair Será que não foi tão difícil assim? Já peguei as três? Que nada Peguei duas só Ai! Nossa Achei que eu ia tomar... Não tem como passar essa parte sem tomar dano Ainda bem que eu tava com o cogumelo, né Se eu tivesse com o marinho ali Não dava não Ele ia tomar o raio E ele ia falar assim Sabe anão, hein Que merda Você vai na cara, né Agora vai Aí! Ai! Sai! 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 Que é tua, Tafarel Pô, lá vamos nós 3, 2, 1 Correu Caiu Caiu Ô, tio Caramba, mano O jogo não me dá nada Não me dá nenhuma Fire Flower aqui, mano Como é que eu entro aqui? Pô, será que eu tinha que estar com um personagem especial? Tá, entendi Aqui é onde a gente pega a terceira e última esmeralda Ó Plow Plow É, foi meio burro, né Era mais fácil do que eu imaginava Aqui tem que correr Tá vendo, ó Essa é a estratégia É não ter estratégia, né No caso Caramba, que transição incrível Olha isso No final da fase Tá lá o sol explodindo na tela Terminamos em pastos verdejantes, meus amigos Penúltima fase Nós vamos jogar com o Luigi A última a gente joga com a gublita Globita Nossa, você tá de sacanagem, mano Que a fase é assim Olha que incrível, velho É só silhueta É tipo o pôr do sol de Donkey Kong, sabe? O grande problema É que eu quero ver pra nós achar Os diamantes escondidos aqui, hein Cara, uma coisa que eu posso dizer pra vocês Esse maluco aqui Ele é viciado em Donkey Kong E não tira a razão dele não, viu Aqui deve ter alguma coisa Por favor Aí, achei Caramba É saltos calculados, né Eu salvei ali Só pro meu organismo ficar mais tranquilo Ai, tomara que sejam três canos Que a gente tem que entrar De verdade De verdade verdadeira, mano Senão eu vou ficar triste Que eu tenha que encontrar os diamantes No meio do nada Ah, não Eles deixaram fácil, pô Não foi tão ruim assim Caramba, eles fizeram uma transição de música No meio da música Que isso, jovem Eu nem vi Quando eu vi já tava trocando outra música Do nada Tá, check ponto Tá tudo certo até o momento Ah A escondida aqui, ó Ai, que burro Ah, não Isso aqui é do jogo Piso, hein Ah, ó o ataque aqui, ó É que a gente vai conseguir ver com cores, né Mas, ó Ele corre e faz assim, ó Ele dá uma ajoelhada Ai, mano Só faltava a última ser troll Não, a última tá ali, ó Tá a plataforma aqui Vem e vai Tá lá Pronto Ó, de todas as cinco fases Que a gente jogou até agora A gente pegou todos os diamantes, hein A gente fosse vender isso aqui Já dava pra comprar uma Bitcoin Eu acho o Luigi muito mais overpowered Do que o Mario, inclusive, né Eu acho que a Nintendo não explora tanto ele Porque ele é muito melhor que o irmão dele Todo mundo sabe disso Qualquer um que tem dois neurônios Sabe que o Mario é muito melhor Quer dizer, o Luigi é muito melhor É isso, passamos a fase No final ele revelou a silhueta dele Vamos pro final, pessoal Ó, aqui a gente tem um identificador, né De esmeraldas na parte de cima Vamos pegar a glubita Glupita E vamos para a última fase É, vai ser difícil eu matar fogo usando fogo, né Geralmente não funciona desse jeito Veio, pegou, o bagulho caiu Esse pulo aqui vai me ajudar absurdamente, viu Vou falar pra vocês Peguei ela na melhor fase Sem saber sabendo, né Ó, ó Ó o salto extra me ajudando aqui Ó o salto extra me ajudando de novo Tô achando que nesse cana aqui tem a segunda esmeralda Tá, tá com cara de que talvez eu tenha que entrar aqui Ai, caramba Pô, eu espero de coração que a esmeralda não estivesse ali Porque senão eu vou chorar no banho Let's bora, let's bora É, pessoal Infelizmente eu tenho uma trágica notícia pra vocês Ou não, eu vou voltar Vamos ver se dá pra voltar Galera, voltamos aqui na parte que interessa Só que eu não tô conseguindo entrar de nenhuma forma Ah Nossa, mano Às vezes eu acho que eu tenho que voltar A frequentar a primeira série do ensino fundamental, sabia Primeiro ano, na verdade, né Porque primeira série é segundo ano, não é Um negócio assim Pronto, pegamos Alegria Check ponto, pessoal Agora sim nós vamos pegar todos os dimas Porque eu quero ver se tem final secreto É por isso que eu tô me esforçando tanto Se não tiver, eu vou ficar triste Eu vou ficar bolado Mas a Raquel é muito legal Não tem motivos pra eu ficar super bolado, não No fim das contas A pergunta que não quer calar Cadê o último dimas de todos os dimas possíveis dos dimas Nossa, aqui tem que ser muito calculated, meu amigo Ainda bem que tem esse... Nooooh Peguei 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 Caramba, me enrolei pra caramba pra no final Toma aí seu prêmio É água mineral Haha É água Não tem conta de nada Haha Bom, é isso meus amigos Esse foi Super Mario Nozon Quest Level Sampler Ou aquele título lá que tava na introdução do jogo que eu não lembro mais Porque minha memória é escassa Espero que tenham se divertido demais esse vídeo junto com vocês Enquanto a tela está borrada, já tá ligado, né Dois videozinhos legais Tem playlist aqui no canal, ó Nós temos mais de mil vídeos aqui Muito conteúdo de Mario Muito conteúdo de Sonic Muito Fortnite Muito mod Muito hack Muito fangame Muito put lag Aproveita, se inscreve aqui Botando vacilão Me ajuda a chegar a um milhão esse ano Pelo amor de Deus Preciso muito de ajuda de vocês Não esquece de se hidratar O editor tá bravo Porque a tela tá borrada há muito tempo E na verdade o YouTube não funciona assim São apenas 20 segundos Um beijo no coração Nos vemos no próximo vídeo Charabaias e tchau